Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês essa misturinha aqui que eu faço pra limpar esse tipo de eletrodoméstico, tá? A internet precisa de muito, muito mais tutorial igual dessa nobre donzela aí, irmão. Uma misturinha pra limpar o seu eletrodoméstico aí na sua casa. A gente precisa de mais coisas igual esse daí, ó. É só borrifar. Pode jogar borrifador aí no digital? Eu acho que vai dar ruim, hein? E esfregar. Esfregar eu gosto, hein? Eu gosto de dar uma esfregadinha, hein? Não tem muito segredo. O segredo, na verdade, é a misturinha, tá? Porra! Cadê a misturinha? Tem que falar o que é a misturinha, pô. Eu tô aqui olhando pra você de cima a baixo, mas eu ainda não consegui entender qual é a misturinha. Eu vou deixar aqui na legenda tudo o que eu uso nessa misturinha que vai deixar os eletrodomésticos da sua casa super limpinhos, tá? Eu não achei, legenda. Eu não achei. Mas eu acho que eu tô conseguindo entender legal aí. E, porra, o que você tá fazendo aí já tá aqui, ó. Eu já guardei. Já tá na minha mente e eu vou usar. Prestem bastante atenção e todos os ingredientes pra ficar perfeita a sua limpeza. Se tiver alguém aqui, nesse exato momento, que achou que esse tutorial não foi perfeito, essa pessoa está completamente maluca. Eu, particularmente, tenho uma crítica aqui. Uma crítica. Eu acho que foi muito curto esse seu tutorial. Na próxima, faz ali entre 30 segundos ou 80 minutos. 80 minutos! É redondo! E aí a gente consegue passar mais tempo olhando você nesse excelente tutorial que irei usar agora. Vou desligar o vídeo. Tá aqui esse tutorial. E eu vou usar esse tutorial pra minha vida. Você é incrível! Tá aqui esse tutorial. Tá aqui esse tutorial.